Pera aí, pera aí, não dá nem pra filmar, porra. Vai. Pera aí, velho. Puxa pra lá, ó. Puxa pra lá, caralho. Ah, estourou. Pega aí, ô Juliano. Por que ela não quer deixar? Se o Karek for lá, ela deixa o Nego Day. Aí, rapaziada, o Nego Day tá triste, porque a mãe dele não quer tirar de futebol. Por que, Nego Day? Ela não quer deixar? Fala a verdade. É porque ela só deixa ele no dia de sábado. Nego Day. Tá gravando, Kainé? Tá. Aí, rapaziada. Fiz um bilhete aqui, ó. Filma aqui. Fiz um bilhete aqui pra mãe do Nego Day pra deixar ele ir no festival com nós aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Vamos ver se ela vai deixar. Vai lá, Nego Day. Dá pra ela o bilhete? É, rapaziada. Vamos esperar ele voltar aí com a resposta agora. Aí, rapaziada, estamos no 5 minutos do festival aí. Nego Day, não vi nenhum ainda. Nossa, acabou negativo. Os caras ficam até em choque achando que é verdade. Rapaziada ali, soltando. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando aí. Acompanha. Aí, rapaziada, olha, entra no Kaique. O Kaique é de baixo, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Puxa na mão dele, Kaique. Puxa na mão dele. Aí, Kaique, vai. Pronto. Tá puro, menor. Tá puro, menor. Aí, Kaique, já cortou dois, velho. Finalmente. Olha o que você tá achando. Olha lá o outro. Oi? Tá andando o outro ali já. O Kaique tá pro terceiro relo. Já cortou dois. Olha quem tá no combate ali, ó. Agora o bagulho vai ficar sério. Quando ele puxar assim, você dá uma arrancada nele. Coloca outra aí, pato! Não acredito que eu não filmei, velho. Tá muito sol. Só bateu o nego dele, velho. Vai passar a dar o Ricardo aí, ó, do lanche. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Nossa, Ricardo assim vai... Olha lá, não tem que o bagulho tá indo, velho. Tem, ó, joga de lado e vem. Não tem nem como ele cortar, mano. Que a força que o meu pai vai pegar. Eu vou tirar relo assim também aí, cara. Nem que eu perda, mano. Eu vou tirar relo assim, mano. Aí, ó, aí, ó. Dá no cabresto. Calma. RELO! RELO! Fica com o pai não, filho. Então, rapaziada, finalizando mais um vídeo aqui. Graças a Deus. Deu pra tirar uns relo aí, como vocês puderam ver. Deixe seu like, fortaleza bastante o canal. E até o próximo vídeo aí, que a Oliveira TV, a saga. Acompanha a nós. E até a próxima.